Música Nós estamos com o vereador Mário Verre, que também é vice-presidente da Câmara Municipal de Maringá e presidente do PT na cidade. Nós gostaríamos que o senhor comentasse a decisão do Tribunal de Contas do Estado de suspender a privatização da Copel. Na verdade, a gente tem que comemorar, porque cada dia que a gente ganha é mais um dia de luta que a gente possa ter bons resultados. Não é possível uma empresa como a Copel, que dá lucro, que é muito bem administrada pelo governo, que temos bons técnicos lá dentro que possam fazer, ser privatizada. Então, o conselheiro Maurício Requião, ele fez isso para rever um processo que foi feito por um funcionário e nós estamos esperando a decisão disso. Porque já estava programado para a próxima quinta-feira isso acontecer. Nós precisamos conscientizar a nossa população de que a privatização não vai trazer benefício nenhum para o povo paranaense. Nós vamos correr risco de ter energia mais cara e pior do que isso, não chegar em todos os postos que a gente precisa. Nós precisamos mesmo de políticas públicas, como do governo federal, do governo Lula, que está privilegiando a população, como tivemos no passado, quando o Roberto Requião esteve, que tinha luz fraterna e a Copel era muito valorizada. Hoje, nós não entendemos o porquê, porque é uma empresa que presta bom serviço, que infelizmente não tem o melhor preço do Brasil, que poderia ter um preço melhor. Mas, graças a esse conselheiro e principalmente os deputados ali, coordenado pelo Arilson Quiorato, que vem fazendo um belo trabalho, puxando essa questão da Copel e segurando essas berrações que a gente ainda vê dentro do Brasil. Obrigado.